Este programa é um oferecimento gigante de jogos. Boregames.com.br Iludo Brasil É isso, galera. Bem-vindos a tomar um segundo round de Shadowrun Crossfire. Quando nós deixamos a mesa, a situação não estava muito boa, mas ela fez do Fel começar a enfrentar aquele seu amiguinho lá. E o que eu vou fazer no turno do Fel? Eu tenho uma carta de assistência, se a gente for fazer agora, eu só tenho aquelas três cartas lá, tá? Eu tenho uma carta de assistência que eu podia, de repente, até impedir que aquela carta lá atacasse ele agora. Hum, ele está com quatro pontos, ele vai dar dois de dano nele agora e tal, talvez vai ficar com um quase à beira da morte. Mas se eu fizesse isso, o Fel não poderia fazer muita coisa, nem nesse turno, talvez nem no próximo. O segredo desse jogo é fazer com que as pessoas consigam acabar mais rapidamente com a mesa e fazer dinheiro para comprar cartas, para fazer dinheiro e comprar cartas, nós temos que matar quem nós podemos. Então o que eu vou fazer? É o turno do Fel e eu vou primeiro usar no turno do Fel esta cartinha aqui, tá? De assistance. Vamos lá trazer um aspecto para vocês. Tá? Assistance, então, escolha um obstáculo. Esse obstáculo não poderá atacar e posso causar nele um dano de revólver. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso que o Fel compre dinheiro agora, compre alguma coisa agora para se proteger. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esta carta não no Fel, mas vou usar esta carta aqui. Vou usar esta carta aqui, esse criaturo não vai poder atacar o Igor, mas eu causo nela também um dano logo de revolvinho aqui, tá? Essa é a assistência dela aqui embaixo. Desculpa, eu vou mostrar para você outra coisa. Aqui é a assistência do revolver aqui embaixo, tá? Não estou usando o texto de grande dela não, estou usando o texto de assistência, tá? Causei um dano, deixei só um lá. Essa carta volta aqui para o meu descarte, então. Descarte. E o Fel vai poder jogar, então, uma cartinha da mão dele. Sim, temos que checar no início de cada turno, de acordo com o nosso crossfire lá, temos que checar se nós temos 7 ou mais pontos de vida, se tivermos, tomamos um dano, e então level and damage to an obstacle, ok? Então dando um obstáculo. Bem, então não adianta fazer isso. Porque ele não tem, ele só tem 4 de vida. Então vai pegar uma carta só, pegar uma carta verde, ok? E vai trazer essa carta verde para cá também. Essa carta verde para cá, ele só tinha mais um verde, pau, matou essa criatura com uma carta, ok? E Fel, cadê o seu descarte? Fel, está lá em cima. Eu tenho outras duas cartas aqui, olha, mas não me adiantam de nada, tá? Porque lá eu preciso de 5, e esse aqui eu matei, e o Jack lá precisa de 5 também. Não adianta ter nada, mas esse aqui nós matamos. Não tem nenhum texto aqui, só quando ele flita, quando ele entra, não quando ele sai, mas nos dá 5 dinheirinhos. Então vamos distribuir esses 5 dinheirinhos. 1, 2, 3, 4, 5 dinheirinhos. Começa com quem matou. Começa com Fel, 1, e vamos no sentido horário, distribuindo irmamente para todos. Espera aí. aqui, aqui, e o Fel ganha, então, mais um dinheirinho. Está com 4 agora, hein Fel? Mas antes disso, segundo o nosso... Aqui, vamos lá, mais uma chave, não sei se vocês esqueceram, nosso PlayAid. Primeiro, jogar cartas, apply damage, depois tomar dano. Tomar dano é o que a gente vai fazer agora. Então essa criatura continua na nossa frente com 2, nós vamos tomar então mais 2. 1, 2, fomos para 2 pontos de vida apenas, tá galera? É Fel, está querendo ir para casa mais cedo? Mas... Vou fazer isso aqui, aqui. 1, aqui, aqui. E... você agora vai poder comprar com 4 moedinhas alguma coisa, e é o que você vai fazer. Com 4 moedinhas, 1, 2, 3, 4 moedinhas, você vai... Antes disso, tem menos de que 3, você compra 2. 1, 2, ok? Tem bastante carta na sua mão, não é isso? E... vai lá para o mercado, comprar com as suas 4 moedas, tá? Uma katana, ok? Dani descarta o dinheiro, e vai comprar, Fel, comprou uma katana, a Tori Hanzo, que nos fala assim, já está de cara, 2 pontos de arma, ok? E... outras armas, outras cartas de armas jogadas, causam um dano a mais, tá? Para cada obstáculo, emboss, they damage. Bom, não? Bom, ótimo, cada jogada, cara, nesse turno. Então, isso aqui vem para a mão dele, ele agora está preparado, né? Agora ele está preparado. levou dano, mas agora eu acho que ele já está preparado para salvar-se a si próprio. E vamos direto, então, para Gru. Gru, não tem ninguém na sua frente, Gru, mas você tem um monte de cartas aqui, você pode ajudar alguém? 1, 2, 3, 4 pontos de dano, apenas. Se eu tivesse outra carta verde, hum, talvez eu pudesse dar 5 pontos de dano, mas eu não tenho. E lá, infelizmente, Jack, são 5, né? Aqui, são 5 lá, e o Fel também são 5. Alguém tem mais uma assistência para dar para ele, ei? Não, acho que ninguém tem assistência nenhuma, nem mesmo, não, nem o Fel, ninguém tem assistência nenhuma, então ele não pode fazer muita coisa com isso aqui, hein? O que que ele vai fazer? Ele tem 4 cartas apenas, se ele fizer nada agora, com 4 cartas, ele não vai nem comprar, porque só compra se você tiver 3 ou menos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma carta, eu vou jogar uma carta, vou jogar uma arma fora, eu não posso jogar fora, posso jogar na mesa, eu jogo aqui uma carta, ok? mesmo que eu não causo dano nenhum, eu joguei aquela carta, tá? Então ela vai para o meu descarte, então, apply damage, não tem ninguém para me dar dano, não dei dano em ninguém, então vai para a minha fase de compra, eu compro primeiro, tenho 3 ou menos, compro 2 cartas, 1, 2, agora sim, agora sim, já ficou bem melhor a minha mão, e eu posso comprar alguma coisa com 2 dinheirinhos que eu tenho. Deixa eu repor o mercado negro lá, que eu esqueci de repor, ok, e eu sou o hacker, né? Eu tenho quanto? Dois dinheiros? Dois dinheiros, aí eu vou fazer, eu vou pegar dois dinheiros, e vou comprar mais um desse aqui, tá? Mais um desse aqui, vou deixar mais forte no final, vou botar ele aqui na minha mão, tá? Toim, e descartar esse dinheirinho ali, dele, repor o mercado negro lá em cima, opa, um clarividência, vou mostrar para vocês depois como funciona, tá? E assim foi, terminou o turno do Gru, então vamos para o turno do Igor. Igor, você tem um monte de coisa aí, Igor, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Acho que eu vou puxar aquele lá para mim, hein? Acho que eu vou puxar aquele lá para mim. Não sei, porque ele está quase morrendo, né? Mais um turno, será que ele se aguenta? Não, porque lá ele se aguenta, né? Um, dois, três, quatro, cinco, assim, mas ele continua tomando dano, é, eu vou fazer o seguinte, tá? Ele tem uma arma aqui, que ele fala, You can move one obstacle facing another runner to you, ok? Eu posso pegar um outro obstáculo e trazer para você com o meu chicotinho, tá? E se eu jogar uma arma junto, tá? Esse obstáculo não atacará neste turno. Ele não atacará neste turno. Então eu posso jogar isso aqui, por exemplo, tá? E tentar puxar aquele obstáculo dele lá. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer, tá? Eu vou jogar essas duas, infelizmente não tem nenhum lugar que eu possa jogar, essas cartas. É uma pena. Tá? Então eu só jogo as cartas, vão direto para o meu descarte. Não aplico dano em ninguém, mas uso o efeito da carta, que é trazê-la para mim. Como eu usei o chicote com mais uma arma descartada, ele não vai me atacar agora. Ok? Assim, eu agora compro, só tenho duas cartas na mão, compro duas, um, dois, compro duas cartas, e eu posso comprar alguma coisa lá no mercado, que eu tenho dois reais no bolso. Dois reais. O que eu compro lá no mercado, hein? Tem alguma coisa interessante aí, para um street samurai? Tem uma que é interessante ali, que é aquela do black market, você tem pouca carta vermelha, um black samurai, ele só tem uma carta vermelha no deck, tá vendo? Apenas uma carta vermelha. É bom às vezes você usar, priorizar suas cartas pretas, porque elas fazem sinergia, mas é bom também você ter às vezes algumas cartas diferentes na mão. E é o que dá tanto para pagar com dois dinheirinhos, tá? Então descarto dois, e eu vou pegar, não, essa aqui tem minha assistência, né? Do Oswankar, esse cara tem uma assistência, declara evidência, também custa dois. Ah, eu vou usar isso aqui, vou usar isso aqui, vocês vão ver por quê. Vou usar isso aqui em vez, tá? Isso aqui vem para a minha mão, para a evidência, tá? Custou dois também, repõe o mercado lá. Outra dessa, ai, com nossa senhora. Bom, e agora vamos para o nosso amigo humano, Jack, sou eu. Jack tem cinco lá, né, Jack? Tá brabo, hein? Tá brabo, brabo, brabo para você. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir assistência para o Igor, Igor, você pode me ajudar aqui? Sim, eu posso, Igor fala, porque ele tem, acabou de comprar, declara evidência, que tem aqui um assist, tá? O runner atual, tá? Compra uma carta, então descarta uma carta, e causa um dano azul, ok? Então eu compro uma carta, e descarto uma carta, ele joga isso aqui para mim, eu compro uma carta, e descarto uma carta. Então eu vou... comprar uma carta primeiro, para a minha mão, é uma arma, e descarto uma carta. Eu vou descartar esse hacker aqui, que eu não vou precisar por enquanto. Ok? Uma carta, descarto uma carta. essa carta é melhor. E agora eu tenho um, dois, três, quatro, mais um azul que o Igor me deu, cinco pontos, que eu aplico aqui nessa carta, tá? Cinco pontos que eu aplico aqui nessa carta. Se eu tivesse mais uma mascarinha, eu poderia matar este cara, antes dele me causar dano. Mas eu não tenho nenhuma mascarinha, ninguém tem nenhuma assistência vermelha para me dar, infelizmente. Tá? Então, vamos lá. Essas cartas minhas vão para o meu descarte. A carta do Igor volta para o descarte dele. E eu tomo dano. Ele ainda tá na minha frente, causando um dano, agora eu tô com três de vida. E agora eu compro, não tenho nenhuma carta na minha frente, então compro duas, vai ser uma, duas. Ok? Um dinheirinho só, não tem nada para comprar no mercado, tão barato, não vou comprar nada, e assim termina mais um round. Um round, um round, terminando, e nós vamos para o terceiro round. O que acontece? Nós não conseguimos destruir todos os monstros da nossa frente, vamos ter que ficar com isso aqui no nosso descarte, vem aqui para o nosso descarte. Ok? E compramos uma nova, um novo evento. Um novo evento, que o nome dele é Yumi Tease. Acontece duas coisas, tá? A primeira aqui, só acontece se tivéssemos com nível 5 de ameaça, tá? Só temos com nível 2, porque só temos duas cartas em nosso descarte, ok? Então, não vai ser acionado, esse aqui de baixo, só vai ser acionado de cima. Aqui fala o seguinte, The attack strength of each dwarf, elf, orc, and troll, obstáculo, is increased by one. Ou seja, o ataque de cada anão, elfo, orc, ou troll, obstáculo atacando a gente, agora vai dar mais um de dano, tá? Vamos ver. Nós temos isso aqui ainda? Quem é quem aqui? Vamos ver. Porque esse aqui é um tech. Então, não dá, ok? Tech não adianta. E aquele cara lá sim, aquele cara lá é um orc. Aquele cara é um orc. Tá? Então, a gente vai ganhar aqui, em vez de um, vai ser dois quando ele atacar. Antes disso, a gente tem que ter matado ele, tá? E vamos começar logo o próximo turno, cara. Vamos começar logo, porque você já está livre, não tem ninguém na sua frente, você pelo menos não vai morrer agora, não é isso? Então, vamos pegar os outros, né? Vamos pegar os outros. Como que você vai poder ajudar? Bem, eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu tenho seis, sete de dano, na verdade, se eu quiser, e mais um azul. Quer ver? Vou mostrar como. Olha só. Vamos mostrar aqui como que funciona, tá? Eu tenho aqui, olha só, aqui causa dois pontos de dano, dois pontos de dano, tá? Mais, uma a mais, Twitch, Obstacast, Play, outras armas, tá? Vão então ter, além do dano normal dela, mais um ponto extra. Então, vou dar outra arma aqui. Então, agora aqui eu tenho, três pontos, mais um ponto extra, quatro pontos aqui. Quatro pontos, mais um, cinco pontos. Não é isso? Cinco pontos, eu vou botar aqui, cinco pontos, ok? Mais, um azul. Cinco pontos, mais um azul. Ainda me sobrou uma carta azul na mão, que eu não vou usar agora, vai ficar aqui na minha frente. e vamos causar dano lá naquele cara. Que ele vai receber o seguinte, ele recebe então, dois níveis, né? Cinco mais o azul. Isso aqui então, é descartado, volta pra mão do Fel, quer dizer, pro descarte dele, né? Ele deu dano, não vai causar, não vai receber dano nenhum, então vou pra fase de compra, ele tem menos de que três cartas, compra uma, duas, não tem dinheiro nenhum, não vai poder fazer muita coisa. Vamos então agora pro Gru. Gru, você tá ali, não tem ninguém na sua frente, mas vai ter que destruir essas pessoas. E você tem que destruir cinco, e dá pra destruir todo mundo ali agora, né? Aquele cara ali só tem cinco, cara. Vamos ver como isso funciona. É, não dá, dá sim. Um, deixa eu tirar isso aqui. Um, tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ih, tem até demais aqui. Tem até demais aqui, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, e uma máscara, não adianta. E uma máscara. É, cinco e uma máscara. Vou ficar com uma ainda. Por quê? Olha só, o que é isso aqui? Eu preciso ali de, vamos lá ver aquele obstáculo lá dele, tá? Cinco e uma máscara. Não é isso? Preciso de cinco e uma máscara, então é isso que vai acontecer. Por quê? Eu vou ter um, dois, três, quatro. Ah, eu desperdiçamos a carta, tá pra acabar logo com isso? Vamos, né? Vamos acabar logo com isso. Vou matar logo isso tudo. Matar logo isso tudo. Mas eu não vou poder jogar lá. Não, não adianta nada. Não vou, vou sim. Olha só o que eu vou fazer, tá? Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos, ok? Mas o texto aqui dessa carta fala que, se você jogar essa carta, tá, com outra carta verdezinha, eu posso, além do dano normal dela, causar um dano extra que pode ser ou uma arma, ou um raio, ou uma máscara. Tá? Então, na verdade, eu tô até desperdiçando aqui essa outra, mas não tem jeito. Vou ter que usar, porque eu quero acabar ainda com a outra carta lá também, ainda neste turno, o mais rápido possível, tá? Antes que apareça, apareça mais um crossfire, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos, não sei se eu faço isso ou não faço, cara, vou fazer isso logo, vou fazer isso logo, sim. Então, ele vai causar cinco, mais um vermelhinho, tá? Porque eu tô usando esse poder aqui, e é exatamente o que a gente precisa para acabar com esse, cinco, mais um vermelhinho. Tudo isso aqui vai para o descarte, eu tô pulando algumas etapas, tá? Vocês estão vendo, né? Porque eu não acabei de aplicar dano, porque ainda falta isso aqui, a gente tem que botar todas as cartas na mesa para depois aplicar dano, tá? Que eu vou botar aqui, que também só faltava mais um ponto de mascarinha, não é isso? Então, isso aqui também aplica dano, pão, e vai para o descarte. Gru matando todo mundo. Matando todo mundo, hein, cara? Quem diria? Matou esse e matou esse. Primeiro você matou esse, tá? Não tem nenhum texto aqui embaixo, de morte, mas tem onze moedinhas, vamos ficar ricos. Primeiro onze moedinhas, vamos lá. Primeiro pro Gru, um, dois, no sentido, não, desculpa, no sentido horário, cara, esse é o último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ok? E esse outro aqui vai dar mais cinco, mas também não tem nenhum texto aqui embaixo, ok? Então, mais cinco. Mais cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Também começa com um, três, quatro, cinco. Ficamos ricos, ficamos ricos, mas melhor do que isso, conseguimos limpar a mesa e terminamos assim a primeira cena da nossa aventura Crossfire. Antes de irmos para a segunda cena, vamos terminar ainda o turno, ok? Do Gru, que é o seguinte, primeiro, apply damage, já fez damage, não tem nada, pra tomar dano, ele não tem nenhuma carta na mão, ele compra duas cartas. Um, dois, duas cartas. E agora ele pode fazer compras, ele tem um, dois, três, quatro, cinco dinheirinhos aqui, ele pode ir para o mercado negro. O que você vai querer comprar lá no mercado negro, cara? Eu já sei o que você vai querer. Também já sei, você vai querer esta carta aqui, que é o pair programming, deixa eu mostrar o que ela faz, olha aqui, ela é muito legal, tá? Ela causa dois danos de hack em verde e depois é o seguinte, eu posso jogar uma carta, do descarte de qualquer um, que custe até três. E se for mais do que três, se eu jogar fora, eu vou descartar uma carta verde, eu posso pegar uma outra carta e usá-la em meu turno do descarte de qualquer outra pessoa, além dos danos. Custa cinco, é o que eu tenho, e eu sou um hacker, então eu tenho ela agora na minha mão, descarto cinco dinheirinhos, tá? Termina sem o turno do Bru. Mas não terminou ainda o nosso round, o nosso round vai terminar quando chegarmos aqui, tá? Mas, então, antes disso, nós vamos resolver o crossfire, que é o seguinte, aqui, ó, no final de cada turno, de turno de jogador, tá? Se não houver nenhum obstáculo em jogo, não há, matamos todos eles, ok? Cada runner, então, heals o ano HP, recupera um ponto de vida, vamos fazer isso primeiro, recupera um ponto de vida, vamos lá, Fel, primeiro você, recupera um ponto de vida, Gru recupera um ponto de vida, o Igor, tá cheio de vida, ele voltou pra sete, e eu, com quatro pontos de vida, ok? E agora, para a segunda etapa do nosso prêmio, por ter terminado a primeira cena, falta ainda essas duas aqui, tá? Removes the crossfire event from play, ou seja, ele vai para desbaixo do deck de crossfire, e não vai contar como nosso reloginho para eventos futuros, bacana, né? Então, a gente vai pegar esse crossfire aqui, e vamos botá-lo aqui de baixo do nosso deck, tá? Ele não vai contar, nós temos dois, não vamos ter três, não vamos contar como mais um. E, ainda, o que acontece? Cada jogador, em ordem, então, terá a opção de comprar uma carta do mercado negro, ok? Esta cena, então, vai, isso até é o último jogador poder isso, tá? Ou passar, não quiser comprar. Para continuar a pronta essa cena, então, o jogador, então, terá fazer as compras, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, ok? Vamos ver o seguinte, então, primeiro, a gente vai perder a chance de comprar em sentido horário, quem quiser comprar mais alguma coisa, tiver a oportunidade de comprar do mercado, ele põe aquela carta lá, comprar do mercado. Foi o grupo que terminou, então, vamos ver se o Igor, que tem quatro moedinhas, quer comprar alguma coisa, Igor, do mercado? Acho que seria legal, cara? Seria legal, de repente, comprar alguma coisa assim. O que você poderia comprar aí, cara? Tem quatro dinheirinhos, quatro dinheirinhos, eu vou comprar uma coisa, de repente, eu vou comprar esta aqui, ok? Que é o seguinte, isso aqui, é uma carta, que me dá uma máscara, mais um ponto, tá? Então, eu escolho o outro jogador, e esse jogador, compra, e joga imediatamente uma carta, mesmo não sendo o turno dele, tá? Boa, né? Interessante, posso pedir ajuda pra alguém. Então, o Igor comprou essa, custou quatro, quatro, saco. Eu, eu tenho cinco, o Jack tem cinco, vou repor aqui lá primeiro, vou repor aqui lá primeiro. É que aparece uma coisa legal. Eu tô de olho, na verdade, é nesse aqui, olha, que custa seis, cara, mas eu não sou o mago, o mago é ele, né? Não adianta muito pra mim, até adiantaria, né? Mas, eu sou o face. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar este aqui, que custa dois, tá? Que é, Black Market Contacts, eu tenho contato no mercado negro, e aí eu posso, quando eu jogar essa carta, eu posso, mesmo no meio do meu turno, antes de terminar o meu turno, comprar uma carta, e como ela vai pra minha mão, eu posso comprar aquela carta e usar imediatamente. Bacana, né? Então, como eu tenho medo do mercado negro, custa dois, eu vou comprar isto aqui, custa dois apenas. Dois. E vamos repor a carta lá. Com chicotinho. Bem, vamos ver então agora aqui, se Fel quer comprar alguma coisa. Fel tem quanto? Três dinheiros, né Fel? Tem coisa de três dinheiros que te interessa ali? Talvez, né? Tem esses feitiçozinhos aqui, olha. Hum, esse aqui é um bom feitiço, olha só. É o seguinte, é um feitiço bacana, porque ele te dá um feitiço e mais X. Onde X é o seguinte, você revela, tá? A carta do topo do seu deck, tá? E vê, é... qual é o custo dela? O custo é esse aqui. Se for custo três, por exemplo, isso aqui vira três. Bacana, né? Bom, é um feitiço. É o Stone Balls. Então, você comprou esse aí por três, vai pra sua mão, paga o banco, paga o banco. Três, ok? E agora o Gru teria a chance de comprar, mas ele já gastou todo o dinheiro dele, não precisa comprar mais nada, termina, então assim, o turno, né, de premiação da primeira cena. E vamos montar agora a segunda cena, que é a seguinte. Segunda cena de Crossfire, cena dois. Número de runners, mais um. Ok? Número de runners, mais um. Mas, mas, nós temos ali duas cartas, né, de cenário, de Crossfire, descartadas, que nós não conseguimos resolver. Só resolvemos uma que entrou pra baixo, nós não conseguimos resolver a tempo. Então, as primeiras duas cartas que nós comprarmos vão ser daquele deck lá, com dois de duas balas e não desse. Ok? Vamos lá, vamos comprar. Primeira e segunda cartas vão ser daqui. Segunda cena é uma carta vermelha, ela vai então para mim. eu sou o cara vermelho, então ela vai para o Jack. Ok? E ela não tem nenhum when flippant, só tem aqui quando derrotado, tá? Tem algum efeito aqui que a gente vai ver na hora. Caramba, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete níveis, tá? Sete níveis para serem destruídos. Legal, né? Causa dois de dano. Legal, legal. Joga muito bonzinho. Segunda carta, então, que vai sair vai ter que ser sentido horário. Então, que vai ser sentido horário é o Fel. Se der bem, Fel vai ganhar uma carta também com dois furinhos de bala, que é uma military spec. E se, e se, você não recebe dinheiro, tá? Quando obstáculos are defeated. Quando alguém matar alguma coisa, enquanto essa criatura estiver na sua frente, Fel, você não vai receber din-din, tá? O your share, não, ele descarta a sua parte, pior ainda, né? Qualquer runner pode descartar uma carta verde, tá? Para cancelar essa habilidade. Ok. Caramba, hein? Bravo, brabo, brabo, brabo. Vamos lá. É sua cartinha, muito legal. E agora, vamos comprar mais... Nós temos... Já foram duas, faltam três só, né? Porque são muitos runners, mais um. Então agora, as outras são do deck normal, tá? Em sentido horário, a próxima vem para você, Gru, você não pode... Corporate Adept, you can't be healed, or heal any runner. Enquanto essa carta estiver na sua frente, tá? Você não pode curar ou ser curado. Mas ela é fácil de beter porrada, hein? Mata logo. E, vamos comprar agora mais uma, também do deck normal para o Igor, e tem... É um troll, um mago, tá? Que tem um flippet ali que acontece caso o nosso nível esteja 2 ou maior. Sim, nosso nível já é 2 lá de crossfire, não é isso? Olha lá. Duas cartas de crossfire. Então nós vamos ter que usar essa... Ativar essa habilidade ali que faz o seguinte. Cada non-troll runner face in a blue obstacle discard the card. Cada non-troll, que estiver com um obstáculo azul em sua frente, descarta duas cartas. Quem está com o obstáculo azul? Eu sou o troll, então não tem problema. E... Gru. Você não é um troll, você é um anão. Você vai ter que descartar duas cartas da sua mão. Puts. Duas cartas. Descarta isso aqui, pelo menos, né? Essas bostas aqui. Descartou duas cartas. A outra carta é verde, não tem problema. Mas ainda falta mais uma, né? Que, então, vem pra mim. Sentindo horário, vou ficar com duas obstáculos na minha frente. Bacana isso, né? Isso que é anfitrião, galera. Isso que é anfitrião. E tem um flip it aqui, tá? É humano. Ok. Descartando de novo, tá? Cartas. Ok, então vamos lá. Cada um faz isso aqui, vai me dar mais um dano, já tem três de dano aqui, dano em cima de mim, tá? E cada um vai descartar duas cartas do seu deck. Eu não tenho deck, porque eu não tenho, tá tudo no meu descarto, não descarto nada. Não preciso reshuffle, ok? Igor, como que tá o seu descarte aí? Se o descarte tá com duas, né? Exatamente o que ela mandou. Descarta as duas pra patroa lá, ok? Gru, tem nada também no seu deck, Gru. Não precisa se preocupar. E Fel, mesma coisa. Não tem nada no seu deck. Não precisa se preocupar, tá? E vamos começar, então, assim, mais um turno de Shadowrun. Cross Fire. Ainda não é um turno, a gente está no mesmo turno ainda, porque, peraí, peraí, eu não vou terminar nada, porque nós estávamos... Isso tudo aconteceu ainda no turno do Gru. O round ainda não acabou, o round só vai acabar quando eu jogar. Eu for o último, quando eu terminar de jogar, termina o round. Então, continuamos, da onde nós paramos. Vamos lá. Gru, suas vezes, você jogou, então agora é o Igor. Igor, o que você vai fazer, cara? Já vai levar dois de pau de cara? Você tem isso aqui na sua mão, né? Eu tenho isso aqui, outro cara pode jogar uma carta, isso aqui, isso aqui, aquele cara na pau de rurada, eu posso matar ele para esse, para a gente. Caramba, quem vai morrer ali? Cara, o Fel está muito ruimzinho das pernas e eu vou morrer também, né? Não vou preocupar com o meu agora, não. Ai, 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 dá din din, né? Fel, fel, fel. Vamos lá, eu consigo pegar o Fel? O que o Fel tem lá? O Fel precisa, lá em cima, de três pontos, mais uma máscara, três pontos, mais uma máscara, depois quatro pontos, está difícil de pegar o Fel, hein? Está difícil de pegar ele, mas alguém pode comprar uma carta e dar. E vai ser só isso, né? Porque ninguém vai pegar mais nada. Não, está difícil de pegar o Fel, cara. É. vão ter que ajudar. E todo mundo tem que ajudar aqui, cara. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer com essa minha mão do Igor aqui, Igor. Ai, ai, ai. Esse aqui seu aqui. Um, dois, três, pá. E também não adianta. Um, dois, três, quatro, pá. E alguém joga. Vamos botar aquele ali. Um, dois. Um, dois, três, quatro. E um raio. É. É. Esse aqui a gente mata. A gente mata um ali. Eu mato. Esse aqui a gente mata. Ou esse aqui, que está na frente. Ou matamos esse aqui. Eu acho que vou fazer o seguinte. Eu acho que vou matar esse aqui. Porque eu sou o próximo jogador. E esse aqui vai me dar dano. Pelo menos não aconteceu agora, tá? Esse aqui vai dar dano de qualquer forma. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Lá, trazer aqui para perto da gente. Um dano. Azul. Quatro e azul. Não é isso? Então, primeiro, esse aqui. Um dano. Ok? Eu jogo essa carta e jogo a habilidade dele. Escolho um outro runner. Esse runner, então, compra uma carta e descarta uma carta imediatamente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que o Fel... Pera aí, Fel. Você vai comprar uma carta e descartar uma carta imediatamente. Você não tem nada para comprar. Então, você vai aqui no seu deck. Tá? Tem que comprar uma carta e descartar uma carta. Hum, interessante, hein? Interessante, hein? Tá, mas eu não quero isso, não. Eu quero que você descarte isso aqui, ó. Você descarte isso aqui agora, no momento. Play a Cards. Vai ser essa aqui que você vai jogar. Tá? Vou jogar para lá. Vou jogar essa carta aqui também. Então, aqui eu já tenho... Aperto para vocês verem. Então, aqui eu já tenho... Um ponto e um azul. Eu não tenho mais um vermelho sobrando ali, né? Aqui eu já tenho mais três pontos para botar lá. Mais três pontos. Então, eu tenho aqui... Um, dois, três. Mais três pontos. Um, dois, três. Ok? E mais um azul. Mais um azul. Então, matamos esse cara direto de uma vez só. Tá? O que foi? Um ponto daqui. Aqui. Um azul daqui. Aqui. Aqui agora são quatro, tá? Então, eu tenho... Vou mostrar mais uma vez para vocês. Um, dois, três, quatro. Esse aqui a gente já usou, né? Então, são quatro. Para cá. E o último é um azulzinho. Matamos o nosso amiguinho, tá? Então, essa carta volta para o descarte do Fel. Olha o Fel. De dó a matar, né, cara? Essas cartas todas aqui vão para o descarte do Igor. Essa criatura aqui morreu. E nos dá cinco din-dins. Cinco din-dins menos o Fel. Não é isso? É. Cinco din-dins. Um, dois, três, quatro, cinco. O primeiro é o Igor. Um, dois. Ele não recebe. Em vez disso é descartado. Três, quatro. Sacanagem, né, Fel? Sacanagem. Tem que mandar esse cara rápido, né? Que está te bloqueando sua grana aí. Se é uma ex-mulher, uma pensão atrasada, alguma coisa. Confiscar a sua grana lá, cara, tá? Bem, esse foi o Igor. Agora o Igor termina recebendo o dano. Ele deu dano, agora recebe dano, porque aquela criatura lá está dois na frente dele ainda. Então, um, dois. Ele compra duas cartas. Embaralha, então, o deck e compra duas cartas. Difícil, né, galera? Um, dois. Duas cartas. E eu posso ir ao mercado com minhas duas moedinhas. Eu esqueci de repor lá o mercado mais uma vez. Vamos repor aquele mercado. O Vida. Precisamos comprar isso aqui, cara. Tá? Para salvar. Isso aqui dá vida. É o Doc Vega. Mas tudo bem. Eu tenho duas moedas. O que eu vou querer comprar com duas moedas ali? Aquele verdinho. Tá legal. Eu tenho pouco verde, né? Eu tenho pouco verde. Eu tenho um chicotão também lá, olha. Ui, 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 ui. Não sei. Eu vou pegar aquele verde lá. Eu tenho pouco verde no meu baralho. Eu vou botar um verde no meu baralho. Então, eu vou gastar dois. Vou pegar esse verde aqui para o meu baralho. Tá? Ok. Repomos o mercado. Olha. Retrieval agents. Bom, legal. E assim termina a mão do Igor. Sou eu, Jack. Don't Jack, Jack. Tá? Vamos ver. Esse cara está me ferrando, hein? Dois pontos, cara. Dois pontos. Eu preciso de quatro. Eu não tenho quatro aqui. Mas eu tenho dinheiro agora. E que eu vou poder comprar alguma coisa lá no mercado, né? Com quatro. Porque se eu usar essa carta aqui, eu posso comprar agora. Aí eu ainda vou usar ela para o ataque. O que é que tem legal lá para eu usar que custe quatro din-dins? Tem aquela lá, né? O REC é retorno RECCARD from your discard file. Eu não tenho RECCARD. Tenho. Eu uso mais um. É. É isso. É isso. Vamos lá. Eu vou comprar. Vou fazer o seguinte, tá? Olha só. Deixa eu ver. Eu jogo uma carta e ativo ela. Ok? Então, eu jogo uma carta. Eu jogo uma carta. Ela tem uma máscara que eu vou usar em algum lugar, tá? E aí eu ativo o texto dela aqui que fala. Eu posso comprar agora no mercado negro, tá? Então, eu vou gastar o meu dinheiro. Dois. Três. Quatro. Quatro din-dins. Vou lá no mercado negro. E pego o meu Retrieval Agent. Que, ou seja, eu pego uma carta verde do meu discard, tá? Return a RECCARD from your discard to your hands. Ok. Muito bom isso também. Eu faço uma reciclagem bacana aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um ponto de dano. Ok. Dois. Três. Dois. Três. E retorno uma carta do meu. Eu tenho uma carta de RECC aqui. Legal. Um, dois, três. E... Jogo ela também. Quatro. Mais um raiozinho. Magia. Cinco. Ok? Cinco. Cinco, 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 cinco. E é isso. Ninguém tem assistência pra me dar por aí, não. Cinco, ok? Então eu vou... Causei dois pontos de dano, dois níveis de dano nele aqui. É isso aí. Dois níveis de dano. Caramba. É. E descarto tudo isso aqui. Estão vendo? Não sei se estão vendo na câmera. Esse jogo é complicado jogar sozinho, mas tudo bem. Aqui. Mas eu não consegui matar ele, tá? Então ele vai continuar me causando dois pontos de dano. Um, dois. Estou só com dois pontos de vida. Vou comprar mais duas cartas, porque só tenho uma. Então eu embaralho. Embaralho. E compro mais duas. Um. Dois. Ok? Não posso comprar nada, porque não tem nudinho. Já comprei no meio do meu turno. Ok. Esqueci mais uma vez de repor o mercado. Então deixa eu pôr ele aqui. Olha! Uma Hamilton. Finalmente uma arma melhor. Caramba. Bom, 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 bom. Deixa eu ver como isso funciona, tá? Se alguém conseguir comprar. E assim termina este... Terceiro ou quarto? Não sei. Esse turno. Terceiro turno. É. Terceiro ou quarto turno. Não sei. De Shadowrun Crossfire. O turno terminou em mim. Voltamos então ao próximo. Com já o Fel. Comprando a primeira carta de Crossfire. Gente, tá bem difícil. Bem difícil. Mas esse jogo é assim. Tá? Nunca viria uma partida ser moleza em Shadowrun Crossfire. Eu guardo vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado, galera. Tchau, tchau.